Não se espante assim, meu moço, com a noite do meu sertão Tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina Ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato Do carinho arrebatado, do calor da tua mão Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer Fala mais vida que a cidade, tem mais lenda a oferecer Não demora, ela é donzela, mas conhece outra mulher Seu desejo e a madrugada, só esperam teu carinho Quando o ato terminado, chegue perto da janela Olhe fora e olhe dentro, a paisagem se molhou Seu desejo e a madrugada, só esperam teu carinho Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer Fala mais vida que a cidade, tem mais lenda a oferecer Não demora, ela é donzela, mas conhece outra mulher Seu desejo e a madrugada, só esperam teu carinho Quando o ato terminado, chegue perto da janela Olhe fora e olhe dentro, a paisagem se molhou Coisa que não arrenego Nem tampouco desapega Ter gostado de você Um gostar desenchavido, encruado e recolhido De ninguém se aperceber Matutando o pão na estrada e nos meus sólhos a passarada Faz um ninho pra você O juriti me espreita triste A jantaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos faz clarão É um verde, é um azulão Te é sangue e furta a cor Que me dá desassossego E me suga nem morsego Mangando que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta firme, juritiã E me doa uma canção Sabiã, me roça aqui Meu sabiã Vem de junto ao coração Pousa aqui, meu colibre Vem se tu tem pena de eu Quero ser teu pecore Eu quero ser Quero ser de vós, me ser Quanto mais se despeitei Ai, me despreza, mas me arrasto pra você. Amém. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, ainda é vizinha de um riacho, ainda tem seu pé de cara no chão. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, ainda cozinha no fogão, no fogareiro de carvão. De dia a dia a dorim, de noite estrela sem fim, é o grande sertão vereda, reino da Japão de cabar. As minas de Guimarães rosa, de ouro que não se acaba. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, porque a tardinha tem a ave maria e o beijo da solidão. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, ainda é vizinha de um riacho, ainda tem seu pé de cara no chão. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, ainda cozinha no fogão, no fogareiro de carvão. De dia a dia a dorim, de noite estrela sem fim, é o grande sertão vereda, reino da Japão de cabar. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz, porque a tardinha tem a ave maria e o beijo da solidão. Porque a tardinha tem a ave maria e o beijo da solidão. Boa de casa! Boa de casa! Dois namorados olhando o céu Chegou a mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu Valeu enxargar esse planeta de suor Valeu esquecer das coisas que eu sei de cor Valeu encarar essa vida que podia ser melhor Dois namorados olhando o céu Chegou a mesma conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu Valeu enxargar esse planeta de suor Valeu esquecer das coisas que eu sei de cor Valeu encarar essa vida que podia ser melhor Valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Mesmo assim, valeu Dorme o sol, a flor do Chico, o meio-dia Tudo esbarra, embriagado de seu lume Dorme, ponte, Pernambuco, Rio, Bahia Só vigia o ponto negro, meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta Visitei o ferido justo na garganta Quem nem alegre, nem triste, nem poeta Entre Petrolina e Juazeiro canta Velho Chico, vens de Minas De onde o culto do mistério se escondeu Sei que o levas todo em ti Não me ensinas Eu sou só, eu só, eu só Eu Juazeiro, nem te lembras dessa tarde Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta tudo ainda raste Tudo é perda, tudo quer buscar cadê Tanta gente canta, tanta gente cala Tantas almas esticadas no cortume Sobre toda estrada, sobre toda sala Paira monstruosa sombra do ciúme Velho Chico, vens de mim De onde oculto do mistério se escondeu Sei que o levas todo em ti Não me ensinas Eu sou só, eu só, eu só Eu Eu sou só, eu só, eu só Desde menina caprichosa e nordestina que eu sabia que a minha cena era no Rio Rio Moral Em Araripe topei com o chofer de um jipe que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me lavou em pé no mundo Quando um cara de trapuco me pediu pra namorar Mais adiante num estado interessante um caixeiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte Eu não queria acreditar Juntei os trapos com o velho marinheiro Viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro prato e fui fazer artesanato de barro bom e barato pra uma de pornoz Eu era um broto e também fiz muito garoto Um mais bem feito que o outro eles só faltam falar Juntei a prola e me atirei no São Francisco Emprendei raio, turisco, correntez e coisa má Ainda arrumei com o matiz sem vir afora Mais um filho e vi-me embora cá no Rio Vim Pará Veio Ipanema, foi que nem beber jurema Que cenário de cinema, que poema ver a mar E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade, mesmo feliz por passar Com a tralha inteira, remontar a mantiqueira Até chegar na corredeira ou São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro Sonso, despencar na Paula Afonso No oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha pro sertão de Quixadá Vem cabimento depois de tanto momento Me casa com o sargento e todo sonho desfechado Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Como esta noite fim dará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor Será que vela como eu Será que chama como eu Será que pergunta por mim Como esta noite fim dará Como esta noite fim dará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor Será que vela como eu Será que chama como eu Será que pergunta por mim Onde estará o meu amor Se a voz da noite responder Onde estou eu, onde está você Estamos cá dentro de nós Sóis Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Onde estará o meu amor Como esta noite fim dará Como esta noite fim dará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Estou pensando em você Onde estou eu, onde está você Estamos cá dentro de nós Estamos cá dentro de nós Onde estará o meu amor Onde estou eu, onde está você Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas As coisas ficam muito boas Quando a gente esquece Mas acontece que eu não esquece Mas acontece que eu não esqueci Sua covardia Sua ingratidão A judiaria A judiaria A judiaria que você Um dia fez Um dia fez pro coitadinho Do meu coração Agora você vai ouvir Aquilo que merece As coisas ficam muito boas As coisas ficam muito boas As coisas ficam muito boas Quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci As coisas ficam muito boas As coisas ficam muito boas A judiaria que você Um dia fez pro coitadinho Do meu coração Estas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já chega o tempo que eu fiquei sozinho Que eu fiquei sofrendo Que eu fiquei chorando E agora quando eu estou melhorando Você me aparece pra me aborrecer Lá, 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 Lá Quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci A sua covardia, sua ingratidão A judiaria que você um dia fez Pro coitadinho do meu coração Estas palavras que eu estou lhe falando Em uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já chega um tempo que eu fiquei sozinho Que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando E agora quando eu estou melhorando Você me aparece pra me aborrecer Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei porquê Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo Pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo Siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei dizer Eu não sei dizer O que quer dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei o que quer dizer Eu temo em dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo Se eu digo Você não repare No que possa parecer Se eu digo Siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Mas se eu digo Venha Você traz a lenha Minha ciranda Minha ciranda não é minha só Ela é de todos nós É de todos nós É de todos nós A melodia principal Quem ria é a primeira voz É a primeira voz Pra se dançar ciranda Juntamos mão com mão Fazendo uma roda Cantando uma canção Pra se dançar ciranda Juntamos mão com mão Fazendo uma roda Cantando uma canção Minha ciranda Minha ciranda não é minha só Ela é de todos nós É de todos nós A melodia principal Quem ria é a primeira voz É a primeira voz Minha ciranda não é minha só Ela é de todos nós É de todos nós A melodia principal Quem guia é a primeira voz É a primeira voz Pra se dançar ciranda Juntamos mão com mão Fazendo uma roda Cantando uma canção Pra se dançar ciranda Pra se dançar ciranda Juntamos mão com mão Fazendo uma roda Fazendo uma roda Cantando uma canção Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Moda de viola de um cego infeliz Podre na raiz, ahá Vivo sem futuro num lugar escuro E o diabo diz, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Moda de viola de um cego infeliz Podre na raiz, ahá Vivo sem futuro num lugar escuro E o diabo diz, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Música Moda de viola de um cego infeliz Podre na raiz, ahá Vivo sem futuro num lugar escuro E o diabo diz, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Não dá luz a cego, ahá Disse eu me encarrego, moda de viola Não dá luz a cego, ahá Música Não dá luz a cego, ahá Não dá luz a cego, ahá Não dá luz a cego, ahá Por toda a terra que passo Me espanta tudo o que vejo A morte tece o seu fio De vida feita ao avesso Olhar que prende anda solto Olhar que solta anda preso Mas quando eu chego, ahá Mas quando eu chego eu me reto Nas tramas do teu desejo O mundo todo marcado A ferro, fogo e desprezo A vida é o frio do tempo A morte é o fim do novelo Olhar que assusta anda morto Olhar que avisa anda aceso Mas quando eu chego eu me perco Nas tranças do teu segredo Ei Minas, ei Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe Ei Minas, ei Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe A cera da vela queimando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo O olhar mais fraco anda foito O olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego Eu me enrosco Nas cordas do teu cabelo Nas cordas do teu cabelo Ei Minas, ei Minas Ei Minas Ei Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe Sou um violeiro caminhando só Por uma estrada caminhando só Sou uma estrada procurando só Levar o povo pra cidade só Parece um cordão sem ponta Pelo chão desenrolado Rasgando tudo o que encontra A terra de lado a lado Estrada de sua norte Eu que passo, penso e peço Notícias de toda sorte De dias que eu não alcanço De noites que eu desconheço De amor, de vida ou de morte Eu que já corri o mundo Cavalgando a terra nua Tenho o peito mais profundo E a visão maior que a sua Muita coisa tenho visto Nos lugares onde passo Mas cantando agora insisto Nesse aviso que ora faço Não existe um só compasso Pra contar o que assisto Trago comigo uma viola só Para dizer uma palavra só Para cantar o meu caminho só Porque sozinho eu vou a pé e pó Guarde sempre na lembrança Que essa terra não é sua Sua vista pouco alcança Mas a terra continua Segue em frente, violeiro Que eu lhe dou de garantia De que alguém passou primeiro Na procura de alegria Pois quem anda noite e dia Sempre encontra um companheiro Minha estrada, meu caminho Me responda de repente Se eu aqui não vou sozinho Quem vai lá na minha frente? Tanta gente tão ligeiro Que eu até perdi a conta Mas lhe afirmo o violeiro Fora a dor que a dor não conta Fora a morte quando encontra Vai na frente um povo inteiro Sou uma estrada procurando só Levar o povo pra cidade só Se meu destino é ter um rumo só Choro e meu pranto é pau, é pedra, é pó Se esse rumo assim foi feito Sem a bruma e sem destino Saio fora desse leito Desafio e desafino Mudo a sorte de meu canto Mudo o norte dessa estrada Que em meu povo não há santo Não há força e não há forte Não há morte e não há nada Que me faça sofrer tanto Vai violeiro, me leva pro outro lugar Que eu também quero um dia poder levar Muda a gente que virá Se esse rumo assim foi feito Se esse rumo assim foi feito Sem a bruma e sem destino Saio fora desse leito Desafio e desafino Mudo a sorte de meu canto Mudo o norte dessa estrada Que em meu povo não há santo Não há força e não há forte Não há morte e não há nada Que me faça sofrer tanto Laia, 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 laia Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Já sossega coração Que esse amor renascerá Vai-se um dia mais venho Aí é então quando ele voltar Quebra o pote e a patinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Que esse amor renascerá Faz-se um dia a mais venho Aí é então quando ele voltar Quebra o pote e a patinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote e a patinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Já chegou com tantas horas, entendeu? A mãe foi que mora, a gente decidiu de mim A mãe foi que mora, a mãe foi que mora Mesmo assim, valeu A mãe foi que mora, a mãe foi que mora A mãe foi que mora, a mãe foi que mora